E a polícia militar estava realizando uma operação blitz de trânsito preventivo em um evento de motos que aconteceu esse fim de semana aqui em Três Lagoas quando em um determinado momento os policiais avistaram um veículo um gol branco, esse gol branco que você está vendo aí quando foi dada a ordem de parada para o condutor o condutor acabou quase atropelando o soldado da PM que estava realizando a abordagem ali com muito custo o condutor parou o veículo aí os policiais falaram para ele, ó, desce o condutor se recusou, começou a desacatar os policiais eu não vou descer não, eu não vou ser abordado não falou policialzinho de pip, né começou a desacatar o policial ali, o policial trabalhando o policial deu voz de prisão a ele ele resistiu empurrões, chute nos policiais foi necessário inclusive o uso de algema, de força progressiva ali para que o cara fosse controlado, porque o cara estava doidão o cara estava maluco, né, e aí no hospital olha só, no hospital os policiais acabaram identificando ali, e era possível ver o sinal de embriaguez eles identificaram que ele estava, na verdade, embriagado foi submetido ao teste do bafômetro, que teve como medida o valor de 57 miligramas, ou seja, 10 vezes acima do permitido por lei, né primeiro que o cara já estava errado, porque se você não deve nada se você não deve nada, meu querido, se a polícia for te abordar, colabora eu sou um cidadão de bem, mão na cabeça cidadão, beleza mão na cabeça, beleza, beleza, entrelaça os dedos, beleza, eu não devo nada eu não devo nada, o policial vai estar fazendo o trabalho dele o policial vai abordar, está fazendo o trabalho dele de boa, entendeu então assim, cara, já estava errado porque entrou e começou a brigar com os policiais ali outra coisa, o veículo dele estava com o licenciamento vencido já está errado duas vezes e esse indivíduo aí, esse rapazinho aí ele possui vários registros pelo sistema sigo de lesão corporal dolosa violência doméstica, desobediência, desacato, ameaça viu, cara, ele já é conhecido, ou seja, ele foi preso foi encaminhado à delegacia de pronto atendimento comunitário de três vagos complicada a situação, né foi dar uma de bonzão, eu não vou ser abordado não acabou sendo preso, se ele tivesse ficado quietinho, né, de boa não, pode abordar ó, o veículo está com licenciamento atrasado, pode abordar, não tem problema mas foi querer dar uma de bonzão e acabou se dando mal, complicado, né